Estamos aqui unidos, de norte a sul e de leste a oeste, recebendo esses bons companheiros. A todos, meus parabéns pelo nosso dia, o dia do Rádio Amador. O início da atividade foi nos experimentos do padre brasileiro Roberto Landel e do italiano Marconi, que criaram as primeiras transmissões de rádio no fim do século XIX. Desde então, o Rádio Amadorismo é um hobby científico com aspecto social. Nós temos ajudado a salvar muitas vidas, mesmo no âmbito de nossos lares, silenciosamente, na calada da noite, quando todos estão descansando, nós estamos sempre prestando serviço gratuito a toda a população. Se algum dia alguém quiser algum comunicado difícil com outra cidade, com outro país, basta procurar um Rádio Amador, que nós estaremos sempre à disposição e de uma forma totalmente gratuita. Não se cobra nada pelo nosso serviço. Rádio Amador há 54 anos, Laúra é coordenador da Labre, Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão. Com ajuda às Forças Armadas, ONU, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e outros órgãos, ele acredita que o equipamento é um meio de encurtar caminhos. Já até ganhou presentes de amigos distantes. Esta caixinha de música, por exemplo, veio da Rússia em 1956. A gente dá a corda aqui embaixo e aí toca o hino. Nem precisa dizer que é o hino da Rússia, né? Eu recebi isso e tenho guardado há muitos anos, com muito carinho. Por meio deste equipamento de Rádio Amador, o seu Laúra e todos os Rádio Amadores do Brasil conseguem falar com o mundo inteiro, tanto cidades no país, quanto da região, quanto outros continentes bem distantes. Estima-se que existam 60 Rádio Amadores em Uberlândia, cerca de 1.500 em Minas Gerais e mais de 50 mil Rádio Amadores no Brasil. Há 28 anos, o seu Paraíba não fica um dia sequer sem conversar com os amigos Rádio Amadores. Ele coleciona QSLs, que são estas espécies de cartões postais. E tem muitas histórias para contar. E não pense que a tecnologia, cada vez mais avançada com o passar dos anos, atrapalhou o hobby dele. Não prejudicou nada, porque quem é rádio amador, quem tem o rádio amadorismo no coração mesmo, ele não para. Pode ter aparelhagem que for. E o rádio amador, eu levanto cedo aqui, eu ligo o rádio, bato o papo a manhã inteira, à tarde, estou aposentado, não faço nada. Quando eu vou pescar, eu tenho meu rádio lá no carro, eu mando as notícias para cá, através do rádio que está lá no carro. Você vê que nada prejudica, tudo é evolução, uma coisa com a duna com a outra. E tem quem use o aparelho para fins científicos. A De Milton é um estudioso dos rádio amadores, e ele pretende continuar ensinando aos jovens as técnicas que aprendeu. Eu gostaria que os jovens conhecessem o rádio amadorismo na sua essência, que é como nasceu, quem o criou, o que se pode fazer isso, o que se pode aprender. E dele, desse hobby, nasce uma profissão, nasce uma esperança de vida melhor. E no mundo tem rádio amadores famosos. O ex-presidente Juscelino Kubitschek e o ator Marlon Brando eram apaixonados pelo equipamento. O astronauta brasileiro Marcos César Pontes cultiva o hobby até hoje, seguido pelo rei da Espanha, Juan Carlos. E voltando lá para o seu laor, fica um recado para todos os que comemoraram no dia 5 de novembro, o dia do rádio amador brasileiro. Eu gostaria que nós continuássemos essa nossa caminhada, porque nós estamos prestando um serviço de utilidade pública realmente inestimável. A todos vocês, vai aí a minha saudação. E continuem, gente, a nossa luta é um tanto quanto em glória, porque nós não temos ajuda nenhuma do governo. A todos um abraço. Em linguagem radioamadorista, nós dizemos um forte 73. 73 a todos. Muito obrigado.